Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã No último domingo houve a missa solene de encerramento do sínodo dos bispos A palavra sínodo quer dizer caminhar juntos E o Papa Francisco tem procurado Fazer com que a igreja cresça neste caminho chamado sinodal A participação dos bispos A liberdade para manifestar todas as coisas Quando o Papa reúne os representantes do episcopado do mundo inteiro E o tema da família Tão delicado e ao mesmo tempo tão importante Foi objeto de três semanas de reflexão Entre os chamados padres sinodais E aqui algumas observações rápidas Mas que nos ajudam a entender um pouco Aquilo que os padres sinodais estão apresentando ao Santo Padre Como resultado dos seus trabalhos É bom colocar como premissa O fato de que a imprensa internacional Exerceu sobre o sínodo uma pressão muito forte Grupos que querem forçar a igreja A tomar posições que não são de acordo com a doutrina sadia Da igreja católica E não só da igreja católica Mas das igrejas cristãs Então essas pressões foram muito fortes Especialmente antes de se iniciar a Assembleia Sinodal Eles tiveram, os bispos ali presentes Bispos e cardeais A sensibilidade necessária A paciência, a paz E conduzidos pelo Papa Especialmente nos momentos em que estavam somente entre eles Puderam discutir alguns assuntos Então eu trago aqui apenas alguns aspectos Que apareceram Até porque caberá ao Papa agora Verificar o andamento A fim de que nasça um documento A respeito dos assuntos da família A indissolubilidade matrimonial Esta é uma questão muito exigida Para uma posição a respeito da igreja O relatório dos padres do sínodo Define a doutrina da indissolubilidade do matrimônio sacramental Como uma verdade fundada em Cristo Mas ressalva que a verdade e a misericórdia Convergem em Cristo E portanto A proposta é que as famílias feridas Sejam acolhidas pela igreja Os padres sinodais reiteram Que os divorciados recasados Não são excomungados E reafirmam Que os pastores devem usar o discernimento Para analisar as situações familiares mais complexas Os padres do sínodo Dizem que a participação Nas comunidades dos casais Em segunda união Pode se expressar em diferentes serviços Deve-se discernir Quais as formas de exclusão Atualmente praticadas No âmbito litúrgico, pastoral, educativo E institucional Podem ser superadas Existe uma palavra Que é correspondente A um dom do Espírito Santo O discernimento E o documento dos padres do sínodo Se refere a situação específica Dos casais em segunda união E faz referência A um percurso de acompanhamento E discernimento espiritual Com um sacerdote Pois a ninguém pode ser negada A misericórdia de Deus Neste sentido Para favorecer e aumentar A participação destes fiéis Na vida da igreja Devem ser asseguradas As condições de humildade Descrição Amor à igreja E o seu ensinamento Na busca sincera Da vontade de Deus E no desejo De dar uma resposta a ela Em relação ao crescente fenômeno De casais que convivem Antes de casar Ou depois de um matrimônio sacramental É uma situação que deve ser enfrentada De maneira construtiva E vista como uma oportunidade De conversão Para a plenitude do matrimônio E da família À luz do Evangelho Casais que convivem Sem se casarem Mas acompanhados Eles podem Depois Se encaminhar Na direção Do matrimônio sacramental A palavra chave É a palavra Acompanhamento Não é decretar as coisas Como uma sentença Então agora Pode ou não pode Tal coisa Não É acompanhar E ver Caso por caso Qual é a situação Em que a pessoa Pode participar Melhor E participar mais Da vida da igreja A respeito das pessoas Homossexuais E uniões homossexuais Pessoas homossexuais Não podem ser discriminadas Mas a igreja É claramente contrária Às uniões Entre pessoas do mesmo sexo O sínodo Julga também inaceitável Que as igrejas locais Sofram pressões Neste campo E que organismos Internacionais Condicionem Ajudas financeiras Aos países pobres A introdução Do casamento Entre pessoas Do mesmo sexo Então É claro Que a igreja Não tem Um sacramento Para oferecer Para pessoas Em tais uniões Os bispos Trataram também De questões Dedicadas aos migrantes Refugiados E perseguidos Cujas famílias São desagregadas E podem ser vítimas Do tráfico De pessoas E os bispos Invocam O acolhimento Ressaltando Seus direitos E deveres Nos países Que os hospedam Falar de família Significou também Para o sínodo Dos bispos Fazer a condenação Da discriminação Contra mulheres Em todo o mundo Incluindo A penalização Da maternidade Que existe e acontece Em alguns lugares Em relação A violência Ressaltam Que a exploração De mulheres E a violência Exercida Sobre o seu corpo Estão muitas vezes Unidas ao aborto E a esterilização Forçada Pede-se também Uma maior valorização Da responsabilidade Feminina Na igreja Com intervenção Nos processos De decisão Participação No governo De algumas instituições E envolvimento Na formação Do clero Envolvimento Na formação Dos sacerdotes A formação Do clero A respeito Da reciprocidade E da responsabilidade Comum dos cônjuges Na vida familiar O sínodo Afirmou Que o crescente Compromisso Profissional De mulheres Fora de casa Não encontrou Uma adequada Compensação Nem maior Empenho Dos homens No ambiente Doméstico Tanto que Tantas mulheres Têm a jornada Dupla Porque trabalham Fora E ainda tem Que assumir Todas as coisas E boa parte Das vezes Sozinhas Essas mulheres Assumem as responsabilidades Da casa E não poucas Situações Nos mostram Que os homens Se omitem E não querem Se comprometer Numa participação Maior Nas tarefas Familiares Com o sombra Dos tempos Atuais O sínodo Cita o fanatismo Político Religioso Hostil Ao cristianismo Como nós temos Assistido Em algumas partes Do mundo O crescente Individualismo A ideologia Do gênero Os conflitos As perseguições A pobreza A precariedade No trabalho A corrupção Os problemas Econômicos Que excluem Famílias Da educação E da cultura A globalização Da indiferença A pornografia E a queda Da natalidade O que fazer O relatório Final Do sínodo Propõe Que se reforce A preparação Ao matrimônio Principalmente Dos jovens Que hoje Tem receio De se vincular É recomendado Uma formação Adequada Afetividade Segundo a virtude Da castidade O dom de si Outra Relação Mencionada É entre a vocação E a família E vocação A vida consagrada São também Fundamentais A educação A parasexualidade A corporeidade E a promoção Da paternidade Responsável Enfim Eu lembrei hoje Só alguns Dos assuntos Do relatório Dos bispos Mas enfim O relatório Sobrinha A beleza da família Igreja doméstica Baseada no casamento Entre homem e mulher Porto seguro Dos sentimentos Mais profundos Único ponto De conexão Numa época Fragmentada Parte integrante Da ecologia Humana Do cuidado Com a casa comum A família Deve ser Apoiada Protegida E encorajada E depois Os padres Do sínodo Pedem ao santo padre Que ofereça A igreja Um documento Sobre esses assuntos Então agora Todo o resultado Do trabalho Das três semanas É colocado À disposição Do santo padre O texto Desse relatório Final Completo Porque eu Acendei apenas Alguns pontos Mas o texto Completo Já está À disposição No site Do Vaticano Espero que Já Nessa semana O texto Venha a ser Oferecido Também em língua Ontem Ontem Segunda-feira Nós tivemos O recírio Com a conclusão Do sírio De Nazaré Deste ano De 2015 Tivemos a celebração Central do sírio No segundo domingo Depois Depois tivemos Esta quinzena Com várias Procissões Várias Romarias A pregação Da palavra De Deus A formação Da comunidade Cristã Penso que Nós temos Um privilégio Único Contar Com Mais de Duas Semanas Intensíssimas De pregação Da palavra De Deus De oração De participação Na vida Da igreja Primeira Realidade Do sínodo É chamá-lo De uma Grande missão Popular Durante Os dias Do sírio Nós temos A alegria De ver As pessoas Que buscam As confissões Que querem Escutar A palavra De Deus Quem pode Ir à basílica Vai Tantas pessoas Que não podem Ir Acompanham Pela televisão A pregação Da palavra De Deus Os bispos Que vieram Os momentos De oração As procissões Eu penso A procissão Ontem Do recílio Como ela era Piedosa Orante As pessoas Efetivamente Rezavam Naquela Pequena Mas intensa Procissão Que vai Da basílica Até O colégio Gentil Betancourt Então a primeira Coisa Do sírio É que ele Caminhou Com muita Serenidade Com todas As coisas Bem preparadas E levadas Muito a sério Vocês Perceberam Que eu Participo De todos Os eventos Do sírio De Nazaré Da primeira A última Procissão Houve a minha Presença Como pastor Da igreja Todos sabem Que a Arquidiocese De Belém Tem a Basílica Santuário Que corresponde Também A paróquia Nossa Senhora De Nazaré Do Desterro Então nós Temos Este santuário Basílica E uma paróquia Já desde Muitos anos Existe um Contrato De entrega Desta Realidade Paróquia Exírio De Nazaré Entrega Aos padres Barnabitas Que tem a Responsabilidade Da presidência Da diretoria Da festa Tem a Responsabilidade De oferecer Um número Suficiente De sacerdotes Para que Funcione Como santuário Como tem Acontecido Através Dessa Boa Presença Dos padres Barnabitas Então o sírio É um acontecimento Da arquidiocese De Belém Vocês devem ter percebido Que alguns meios De comunicação Colocavam até Uma ideia Que o sírio Não pertence A igreja católica Que é a sociedade Que deve Controlar Veementemente Eu tenho que dizer Que esta afirmação É improcedente Inadequada Injusta Inverídica E tudo que vocês Quiserem dizer a mais O sírio de Nazaré É um acontecimento Da igreja católica Da arquidiocese De Belém E como tal A responsabilidade Final do sírio De Nazaré Cabe Ao arcebispo De Belém Então todos os passos Organizativos Organizativos Passam pelo conhecimento Pelo apoio Pelo fortalecimento Do arcebispo De Belém O sírio de Nazaré Não é organizado Não é organizado Não é organizado Não é organizado Pela prefeitura Não é organizado Por entidades De classe Não é organizado Simplesmente Por um grupo De pessoas Como pode ser A diretoria Que trabalha muito Ou a guarda De Nazaré O sírio de Nazaré Não é organizado Por nenhuma Entidade Da sociedade civil É e continuará Uma responsabilidade Da igreja católica E com uma característica Muito importante O sírio de Nazaré Coloca em função Em trabalho Uma quantidade Inimaginável De leigos e leigas Pessoas que colaboram Que querem ajudar Para preparar E realizar O sírio de Nazaré Em nossa arquidiocese Sírio de Nazaré Fenômeno Da arquidiocese De Belém Que nos causa Este santo orgulho Para nós dizermos Que aqui temos Esta maior festa Religiosa católica Que está do mundo inteiro Justamente para oferecer A oportunidade Da evangelização O que aconteceu No sírio? Nós temos assim Uma espécie De moldura Do sírio Que é o propósito De evangelização Previamente Nós temos As peregrinações Do outro lado Nós temos A quinzena Do sírio A quadra A quadra nazarena As peregrinações Quinze encontros Nas famílias A quadra nazarena Duas semanas Duas semanas inteiras Quinze encontros Na basílica de Nazaré Com bispos Que vem Do Brasil inteiro Para pregar a palavra de Deus É assim A moldura Que envolve O sírio de Nazaré No coração No coração Está aquele final De semana O mais importante O coração Do sírio É a transnadação E a procissão Do sírio Que acontece No segundo Domingo de outubro Aquele miolo Aquele núcleo Mal vivido Seria uma expressão De que A moldura Evangelização prévia Quinzena do sírio Essa moldura Não esteve bem E se o sírio É bem realizado É justamente Porque Esta moldura E a continuidade Acontecem Efetivamente Em nossa arquidiocese Como se prepara Para o sírio Não é só Limpando a imagem Nossa Senhora de Nazaré Seria muito pouco É Indo atrás Dos raços Deixados Pela presença Mariana Na vida da igreja Celebrar o sírio É ir atrás Dessas coisas E descobrir A presença De Nossa Senhora Durante esse período E descobri-la Como mãe Como padroeira Como amiga Como senhora Como discípula De Jesus E procurar Durante esse sírio Viver Estas realidades Há uma outra coisa Importante No sírio De Nazaré Que são as Procissões Romarias A gente chama De sírio O sábado E o domingo Algumas pessoas Falam assim Ah, hoje é o sírio Das crianças Nós procuramos Corrigir É a romaria Das crianças Mas aí Alguém vai fazer Sírio Na secretaria Não sei Das contas Eu não me preocupo Com isso Realmente Mas eu acho Que nós devemos Dar Quando é o caso De fazer Essas celebrações Mais intensas Nos lugares Nós queremos Celebrar Exatamente Como a igreja Pede Fazer as coisas Com dignidade Com muita seriedade E aí Nós celebramos Quando é possível A missa A liturgia da palavra Uma leitura A oração do texto São várias formas Que a gente tem Para viver Esses outros episódios Ligados ao sírio Às procissões Às peregrinações Às visitas Às famílias O que levar Do sírio De 2015 O tema Maria Mulher Eucarística Importantíssimo Porque nos ajudou A ser tomados Pelas mãos E Nossa Senhora Contribuiu Para nós Entendermos melhor O mistério Da Eucaristia Nós temos também Outras coisas Que são muito importantes Que nós podemos Levar para casa O tema Mulher Eucarística Foi muito bem desenvolvido E foi muito bem Trabalhado Em nossas paróquias E também Em nossas casas O que experimentamos No sírio Muita união Muita proximidade Escuta da palavra De Deus Então continue A ler A ouvir A aprofundar A palavra de Deus Em sua casa Esta é a recomendação Que eu faço Para nós vivermos bem Este pós-sírio De 2015 Eu já escolhi Porque isto cabe Ao arcebispo O tema Dos sírios De 2016 Salve a rainha Mãe de misericórdia Nossa Senhora É a mãe De misericórdia Nossa Senhora Está ligada Ao Redentor Que é Nosso Senhor Jesus Cristo Por uma solidariedade Por uma colaboração Que foi desejada Por Deus Desde toda A eternidade Então Nossa Senhora Mãe de misericórdia Salve a rainha Mãe de misericórdia No último domingo As outras diretorias Que ele organizará Possam desempenhar Um trabalho Muito bonito Como aliás Tem sido feito Por nosso querido amigo Jorge Chefan Que até agora Era o coordenador Do sírio Desejo a todos Uma boa semana Com a graça De Deus E continuemos A nossa vida cristã Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém